De volta aqui na TV, Babitonga, vivendo o Joinville com o Babitonga Esportes, sempre de segunda a sexta, das, aliás, meio de 45 a 1h15. E também, segunda edição, 19h30, às 20h, você acompanha as últimas notícias do esporte, do mundo esportivo e, é claro, de Joinville. Quer participar, quer ganhar ingresso, quer ganhar camiseta, ingresso para o jogo de sábado, hein? Joinville é a jogão de bola lá na arena. É só colocar lá, já que é na hashtag, Babitonga Esportes, no Twitter, tá certo? Vamos falar agora do Joinville Esportes Clube, que apresentou ontem o novo contratado. A gente até passou a matéria, mas aí ontem tivemos uma série de problemas, mas vamos bola para frente. Vamos mostrar, então, o novo contratado do Joinville Esportes Clube, que é o William Churran. Exato. Se ele jogar só um terço do que jogou o Churran de verdade, já está bom, Charles. A gente confere a matéria que o Juliano Schmidt e a galera do portal Joinville fizeram sobre esse novo contratado do Joinville Esportes Clube, agora aqui na telinha da TV Babitonga. Depois da chegada e da saída do zagueiro Otávio, o Jack queria trazer mais um para manter o número de cinco no setor. Aí apareceu o William Churran. Churran? É um apelido que veio lá na época minha da ponte, cara, que foi, porque aí eu acabei esquecendo um pouco ele, mas como lá no Gauchão agora tinha mais, tinha cinco ilhas, eu falei, opa, é um apelido, eu gosto dele, que é um apelido bem carinhoso de um zagueiro que eu gosto e admiro. Então eu acabei adotando ele, eu gosto muito. Então tá, o William Churran tem 23 anos e passou pela Ponte Preta, Penapolense, São José Comercial e o Santa Cruz do Rio Grande do Sul. Agora, o Jack. Sem dúvida, oportunidade grande que o Joinville tá me dando e eu vou agarrar ela com unhas e todas as forças que eu tiver pra chegar aqui e mostrar aquilo que a gente sabe fazer, que é trabalhar. Como já dito anteriormente, o Joinville hoje conta no seu elenco com quatro atletas e se aproxima a Taça Minas Gerais, a Copa Santa Catarina, perdão. Então, diante disso, a gente entende que há necessidade de buscar mais um atleta pra compor esse sistema defensivo, porque a gente vai ter jogos às quartas, aos sábados, às sextas, às sextas-feiras. Então é importante a gente ter um elenco capaz de suportar bem essas duas competições. Por isso a gente buscou no mercado o William, que é um atleta jovem, bom porte, fez um bom campeonato gaúcho esse ano. A gente acredita que ele vai ter condições de nos ajudar muito nessa campanha que a gente tem feito até o momento. Ele chega num setor que está bem na competição. É uma das melhores defesas da Série B. Mas ao invés de se preocupar com a concorrência, ele acha bom pelo trabalho que irá desenvolver. Não, sem dúvida. E fica até mais fácil pra nós que chega agora pra trabalhar, porque é uma equipe que já está bem estruturada. Se você tiver que entrar, você já entra só pra complementar algumas coisas. Parado desde maio, ele não vê problemas com a parte física e está pronto a hora que o Leandro chamar. Nossa, a hora que ele precisar eu já estou pronto, cara. Já estou... Fiz parte física, eu creio que já estou bem, é mais em relação à bola, treinar com bola, mas daqui a uma semaninha já estamos à disposição do professor aí. Esse é o William Thuram. Boa sorte pra ele aí no Joinville Esportes Clube, que vem acho que pra compor o elenco, pra disputar a Santa Catarina. Exato, Charles. Ele tem contrato até o final do ano, vem com vínculo até o término do Campeonato Brasileiro. Em um setor que já tem o Pedro Paulo, o Diego Giussani, o Maurício e também o Lino, ele é a quinta opção. Mas a gente sabe que ele vem nesse projeto de Copa Santa Catarina, mas pode ser utilizado. Um breve relato. O Pedro Paulo foi expulso na partida contra o Vitória e pode pegar alguns jogos, dependendo do que o árbitro colocar em súmula e dependendo do que for julgado. Numa dessa, algum outro zagueiro do Joinville Esportes Clube tem o terceiro amarelo. Se um outro estiver machucado, temos Churran no banco na Série B. Exatamente, porque hoje, se ele é quinto zagueiro, mas com esses problemas que a gente tem, por exemplo, com o jogo contra o Goiás, com o Pedro Paulo, com o próprio Maurício, que a gente não sabe se vai jogar, ele vira terceiro zagueiro. Exato. E quem vem jogando muito no Joinville é o Leandro Carvalho, né? Está realmente disputando um belo campeonato e ele fala aqui na tela da TV, Babitoga. Vamos ouvir. É, um pacto, né? A gente se uniu aí, né? A gente só falta um jogo, né? Pra terminar o primeiro turno. E com a vitória a gente alcança o dia 4. Então esse foi o nosso pacto pra esse jogo. É todo mundo se doar ao máximo. Sabemos que vai ser um jogo extremamente difícil, mas é um jogo que a gente tem total necessidade de vencer pra chegar no G4. Doação que foi bastante destacada, inclusive, pelo Leandro Campos, depois do jogo contra o Vitória, que um homem a menos, correndo mais e com possibilidade dele de empatar o jogo. É, sem dúvida. Acho que o nosso time já provou, né? A qualidade que tem e agora, nesse último jogo, ficou provado a força de vontade que tem também, né? Acho que a gente não tá nessa colocação, não é à toa, né? Acho que não é só a técnica, não é só a qualidade dos nossos jogadores, mas sim a vontade de todos, né? A vontade que a gente tem de vencer, isso é o mais importante na competição. O fronto direto, o quarto pelo quinto? Ah, jogo difícil, né? Como a gente vem tendo aí, diversos jogos. Jogo dentro de casa, a prioridade de vitória é nossa. Respeitando muito o adversário, mas a gente vai ter que atacar, vai ter que ir pra cima, vai ter que ganhar esse jogo. Leandro, tem um... tem bastante dias de treinos ainda, mas uma possibilidade de uma defesa totalmente diferente pra vocês ali. É, acho que o professor tá vendo, tá analisando, né? As prioridades que a gente vai ter aí da zaga, com a falta do Pedro Paulo, né? Que foi expulso. O Maurício pode ser que esteja retornando ou não, não sei ainda. Temos o Lino também, o Jussani. Acho que o professor vai saber botar a pessoa certa ali pra dar conta do recado. Tá, então. Esse é um jogador realmente essencial hoje no grupo. Exato. O Leandro Carvalho é titular nato nesse time de Joinville Esporte Clube. E eu que tive o prazer de acompanhar todas as partidas da equipe nesse primeiro turno, eu consegui analisar uma coisa, Charles Juliano. O Leandro Carvalho é o chato do Joinville Esporte Clube. Sabe quando na pelada tu tá jogando contra um cara e aquele cara é o chato que só reclama da arbitragem, que só reclama que o outro tá batendo, que só... O Leandro Carvalho é o chato do Joinville Esporte Clube. Pro Joinville é ótimo porque ele veste a camisa, dá tudo de si na partida, chega ao seu limite. Mas pros adversários, olha, o que eu vejo o Leandro Carvalho fazendo em cada jogo, provocando o cara e jogando do outro lado, ele é o chato do Joinville nessa série B. É bom ter um chato, né? É um bom cara pra orientar o time. É bom que acaba tendo até uma certa liderança, né? Gabriel Charles, por quê? Porque ele exerce, ele não é o capitão do time, como o Ricadinho, como tem o Pedro Paulo, que também exerce uma liderança. Mas ele acaba sendo um líder, é um cara que tá ali sendo um líder mesmo. Então isso é muito bom, isso é muito bom pro Joinville. Eu quero só mandar um abraço aqui pra Gisele Iracema da Silva, que tá aí curtindo a gente no canal 9 da NET e também na internet. Agora, os ingressos. Perguntaram pra mim, quando é que vão estar à venda? A partir de amanhã, Charles. Nos tradicionais, valores de 40, 60 e 70 reais, ingressos à venda nas duas lojas Toca do Coelho. A partida desse sábado que terá a arbitragem do senhor Fabrício Neves Corrêa, que é quem apitou a partida do Joinville na final do Campeonato Brasileiro da Série C no ano passado, GEC e CRB. E ainda a boa notícia que trouxemos ontem aqui também no Babitão e Esportes, o novo patrocinador da equipe Tricolor. Exatamente. Que é um só, né? Não é dois. Ponteiras Rodrigues. Ponteiras Rodrigues. O outro ainda não tá. Tem uma outra empresa, né? O proprietário tem duas empresas. Sim. Só que no caso... Seria no caso o sítio novo, mas o sítio novo não tá. Tá só o Ponteiras Rodrigues, né? Exato. Então esse é o novo patrocinador. Os detalhes que a gente vai mostrar aí nos próximos dias, porque vai ser apresentado ainda no sábado. É, ele é apresentado. A apresentação desse novo patrocinador acontece sábado antes da partida entre GEC e Goiás. Guilherme Luiz Veller também tá curtindo a gente aqui. Obrigado pela audiência. Agora o Joinville treina à tarde. É, hoje treinou em dois períodos. Volta a treinar no período da tarde, mas o coletivo da semana acontece só amanhã, quinta-feira. Então o coletivo amanhã vai ser na Arena, possivelmente, né? Vamos acompanhar. Então o Joinville Esportes Clube em preparativo. A gente sempre fala, ah, o jogo é importante. Todos os jogos da Série B são importantes. E vamos contar com a sua presença sábado lá na Arena, quatro horas da tarde. Tá certo? Tanto que embora, voltamos em breve com mais informações esportivas aqui na TV Bobitonga. Vivendo o Joinville. Um abraço. Tchau. 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 Tchau.